No mesmo dia em que o Reino Unido anuncia que vai juntar-se aos Estados Unidos numa missão de segurança marítima no Golfo Pérsico, a Alemanha mostra mais uma vez que não vai participar na missão norte-americana. De visita à Polónia, o chefe da diplomacia alemã defendeu uma missão de observação da União Europeia. Queremos uma missão europeia e o tema não está fora de questão. Mas é previsível que demore algum tempo a convencer a União Europeia acerca de uma missão, seja ela qual for. Sempre falámos de uma missão de vigilância. Em menos de um mês, o Irã apreendeu três petroleiros no Golfo Pérsico. Washington pediu a Berlim, Paris e Londres para participarem numa missão de proteção dos navios comerciais que atravessam o Estreito de Hormuz. Mas tudo indica que a estratégia de máxima pressão dos Estados Unidos, como definiu o ministro Eikomass, não vai ser apoiada pelo governo alemão.